O treinador quis atacar, o cara da defesa não para de olhar Tudo aqui faz parte de um grande combate, esteja alerta e conta pro abate Foca na jogada, foca na jogada, se concentra e não faz burrada Foca na jogada, tem que focar na jogada Tem, 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 tem que focar Tenho que focar na jogada, tem, 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 tem que focar Tenho que focar na jogada, tem, 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 tem que focar Tenho que focar na jogada, tem, 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 tem que focar Vem treinar, deu o melhor, os olhos não enxergam o pior Minha na chance pode ter ir, mas se errar você vai cair Tem que focar, o ponto é seu Tem que focar, tem que treinar Tem que focar, separar Tem que focar, não dá pra errar Tem, 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 tem que focar Tem que focar na jogada, tem, 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 tem que focar Porque tudo mudou Joguei aqui, mas escuta esse som Ela me faz sentir Será que é o certo? Acho melhor jogar Tem que focar na jogada, tem, 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 tem Tem que focar, tem, 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 tem que focar Tem que focar, tem, 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 tem Tchau, tchau, tchau.